Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser como fazer esse laço de Natal feito em EVA. Olha só que lindo que fica, gente. Esse aqui eu fiz com EVA vermelho simples, tá bom? Agora eu vou estar fazendo um com EVA com glitter, para vocês verem como fica bem mais lindo. E aí você vai poder estar decorando sua árvore de Natal, decorar sua casa, guirlanda. Então, gente, nós vamos precisar de três tiras com 25 por 4, para ficar daquele tamanho, tá bom? Três tiras, a mesma medida. Um pedacinho aqui eu cortei com 1,5 por 8, para fazer o acampamento do meio, e cortei essa tirinha fininha aqui, que tem 8 centímetros também, e bem fininha. E cola quente, e é muito fácil. E para começar, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar essa tira, você vai dobrar no meio, assim, ó. Dá lá no meio, vai passar cola quente aqui na ponta, taca ali cola quente, e traz, ó gente, aqui tá a marcação, eu vou trazer aqui para o ladinho da marcação, tá? Vai ficar bem certinho. encosto aqui, venho com o outro lado, acho que soltou o outro. E encosto assim, ó, unindo os dois aqui, tá? No meinho, deixa eu passar mais cola aqui, porque eu acho que eu não passei cola direito. Pronto, pode passar cola, não tem problema não. É para poder unir aqui, ó. E vai ficar assim, tá? Aí você vira aqui, deixa essa parte com o ladinho aqui para trás, nós vamos estar fazendo isso e isso, ó. Tá vendo? Aí eu vou passar cola aqui no meio, seguro. Se você quiser, você pode pegar uma uma brisilhinha, tá? Um bico de pato, colocar aqui para segurar bem, ficar bem coladinho. E agora eu vou passar aqui nessas partes de trás, ó. Passo cola aqui, passo cola aqui. E aperto bem e vou segurar assim. Segurar um pouquinho para poder grudar, tá, gente? Ó. Ficou assim, um lacinho simples. E eu vou estar fazendo com essa parte aqui também a mesma coisa, tá bom? Prontinho, gente, ó. Aí eu resolvi colocar o bico de pato aqui para poder colar bem, tá? Deixo aqui as duas partes do lacinho, agora eu vou fazer a parte de baixo, que são as pontas do laço. Você vai dobrar assim, ó. Aí esse laço aqui você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? É só aumentar a largura e o comprimento da tira. Sempre as três tiras do mesmo tamanho, então não tem erro na medida que se você quiser aumentar, não tem erro. Aí aqui você pode cortar assim, retinho, ou você pode vir aqui fazendo assim, ó. Dando meio que uma voltinha aqui, ó. Aí vai ficar assim, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa pontinha aqui, ó. Tá assim, né? Eu dobro assim, ó. E abaixo. E vai ficar assim, ver se tá certinho as pontinhas. E vamos tá passando cola quente aqui. Só pra segurar isso aqui, tá? Ó, passar cola quente bem aqui na pontinha. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui atrás e eu vou tirar um pouco desse excesso aqui. Porque depois pra passar o acabamento, fica um pouquinho difícil, tá gente? Então eu venho aqui, ó. E faço isso. Tirei um pedacinho, tá? Agora vamos tá unindo nossos lacinhos. Passar cola aqui. Tá? Colo e cola. E faço isso, ó. Aqui você tem que segurar e esperar um pouquinho mesmo pra grudar, tá gente? Vamos esperar grudar bem. Aí você pode fazer como eu fiz também. Colocar uma presilha pra ajudar, tá? É que se eu for ficar esperando grudar aqui vai demorar, né gente? Aí passo cola aqui, ó. E venho aqui e coloco aqui. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil. Aí segura também bem. E aí é como já tá ficando, gente. Super fácil, né? Agora eu vou tá passando essa tirinha. Põe a cola aqui. Eu cortei com um e meio, tá? Mas aí se você quiser cortar mais fininha, você pode tá cortando também. Eu queria um acabamento aqui no meio mais larguinho. Aí você vem com cuidado aqui ajeitando, ó. Passando com cuidado, tá gente? Pra não destruir o seu lacinho. Ó, faz isso. Bora fechar aqui atrás. Tá com o licor. Segura. Gente, fica muito fofo. Olha isso, gente. Coisa mais fofa. Depois aqui é só você dar uma ajeitadinha assim. Deixar ele mais abertinho aqui assim. Você vem com o dedo assim abrindo ele, ajeitando. Vai dando uma ajeitada, né? Aqui, esse ganchinho aqui, né? Depende do que você vai fazer, né? Se você for colocar na sua árvore. Então tem que ter um ganchinho, né? Então nós vamos colocar esse ganchinho aqui, ó. Tá vendo? Essa argolinha, né? Gruda bem aqui atrás. Certinho. Só dar uma ajeitadinha aqui. E ficou assim, ó. Aí tem o sem glitter e com glitter. Com glitter fica bem mais lindo, né, gente? É a cara do Natal, né? Então, gente. Eu queria ensinar pra vocês esse laço. Porque muita gente pergunta. Muita gente não sabe fazer o laço. Um laçoinho fácil, um laço de Natal. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!